Olá, minhas pessoas queridas, tudo bem? Hoje é terça-feira, temos que continuar estudando, até sexta-feira. Vamos lá, como a gente começa o nosso dia, sempre fazendo a nossa oração. Vamos lá, todo mundo aí em casa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a quem me confiou, a pera divina, sempre me rege, me guarde, me convém, me ilumine. Amém. Eu já sei que você já disse, obrigada. Já? Legal, bacana, tem que dizer todos os dias, Papai do Céu, obrigado por tudo, que Papai do Céu vai ficar muito feliz. Vamos lá para os nossos estudos, pera nação do vinho, senta direitinho, pega o lápis, a caminheta, vamos lá. A gente falou sobre o que ontem? Qual foi a profissão? A gente falou, você lembra? Falamos sobre o carteiro, aquela pessoa que entrega a carta na sua casa. Mas como a gente me perguntou ontem, será que o carteiro só entrega só cartas? Não. Hoje em dia, assim, por causa da pandemia, as pessoas estão comprando muito pela internet. Então, o carteiro também entrega o mercado do vinho, né? Agora sim, eles entregam, assim, nessas caixas. Sempre quando o carteiro vai entregar alguma coisa na sua casa, vai com essa embalada, só com esse Papai do Céu. Mas, você já prestou atenção? Você já viu o carteiro entregando alguma coisa na sua casa? Vamos juntos pensar, como será que o carteiro encontra as casas? Ah, o cartão, eu nunca ouvi dizer que o carteiro entregou alguma coisa na casa errada. Você já? Não, né? Você já olhou na sua casa, todas as casas, tem a caixinha do correio. Você já olhou, já ouviu alguma coisa errada na caixa do seu correio? Quando é uma encomenda ou uma mercadoria, ele toca na campainha. Lembre-se, você não pode ir lá olhar, tá? Só um adulto que pode atender a porta. Criança nunca pode. Principalmente, você vai receber uma encomenda, porque ele vai precisar que a pessoa assine, tá? Então, o carteiro entrega só o carro? Não. Ele entrega a mercadoria, caixa, sempre assim, muito bem embalada, sempre com essa mesma embalagem. Aí, a pessoa tem que conferir o nome, se tá certo, se realmente tá a gente mesmo, tá certo? Mas, quando eles entregam, eles entregam do mesmo tamanho? As coisas, a mercadoria, as caixas que eles entregam, são sempre do mesmo tamanho? Não. Pode ser pequenininho, pode ser média, e pode ser grande, e pode ser bem grande, tá? Mas, quando é uma mercadoria grande, ele sempre vem no caminhão, tá certo? Então, vamos lá. Falar nisso, como é que o carteiro faz para encontrar a casa certa? Vamos pensar junto, como? Ele olha o número da casa. Você já olhou aí o número da sua casa? Qual é o número da sua casa? Manda para viajar em uma folhinha, escreve, pega uma folhinha em branco, cadê? Escreve com a canetinha, bem grande o número e manda para viajar. Ah, que é o número da minha casa? Entendi, quando eu escrevo uma carteira para você, eu já sei o número da sua casa. Bem? Agora, vamos pensar, tá bom? Você tem essa no carteiro? Bem? Assim, olha, ele entrega até carta, mercadoria de conta pela internet, várias coisas, né? Essas caixas que a gente já mostrou. Agora, faz de conta que ele entregou essa caixa na sua casa. Mamãe já recebeu, mamãe, quem vai abrir, tá certo? Vamos ver o que pode ter dentro dessa caixa. Vamos lá, vamos ver o que pode ter dentro dessa caixa. Vamos ver, eu acho que é... O que é que você acha que vem dentro dessa caixa? Isso aí. Vamos lá ver o que vem dentro dessa caixa. Como a gente nunca mais se viu, eu acho... Quem será que você acha que vem dentro dessa caixa? Eu tenho aqui, ó... Um coração cheio de saudade e cheio de amor. Vamos lá, já descobrimos o que tem nessa caixa. Agora, pega lá o seu livro, na página... Página 50, pega lá o seu livro, tá? Pegou, colocou o nome, a data, o menino. Qual é essa imagem? O carteiro entregou uma caixa. Vamos imaginar o que tem dentro dessa caixa. Já sabemos que nessa caixa, eu já não tinha um coração. E o que você acha que vem dentro dessa caixa? É o que você acha que vem dentro da caixa. Você tem que procurar em revista, em jornais. Pode desenhar. O livro, vem lá que você não precisa mais do seu irmão. Pega ajuda do homem, corre, corre, tá certo? O que você acha que essa pessoa recebeu dentro dessa caixa? Qualquer coisa, tá certo? Vamos lá. Cola, cola o dedinho e manda a foto para a filha, já não esqueça. Agora, vamos para a página 51. Vamos ver, vamos tentar uma historinha, tá? Aqui, observa a certeza da imagem da história. Em quadrinho, o carteiro. Vamos lá. Aqui é o carteiro exato pela rua. Ele está com a carta na mão. Aqui é a caixinha do correio lá da casa. Aqui é a pessoa que vai receber a carta. E como será o final dessa história? Você que vai dar um final para essa história, não sei? Dezinha aqui nesse último quadradinho. Capricha, pinta, bem bonito. E manda assim uma foto para o teu chão, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. E até amanhã.